A Renda Básica Garantida é uma solução cômica e economicamente insensata. Autor Juan Ramon Hallu A Finlândia começará a partir deste ano de 2017 a implantar um programa de renda básica garantida. A notícia rapidamente correu o mundo. A Finlândia é o primeiro país europeu a pagar uma renda básica mensal de 560 euros, aproximadamente R$ 1.900 para um grupo de desempregados. Trata-se de um programa social que tem por objetivo acabar com a burocracia nos pedidos de auxílio-desemprego e, consequentemente, reduzir a pobreza e aumentar o emprego. O esquema implantado nesta segunda-feira pela agência Kela, que trata dos benefícios sociais no país, vai distribuir a renda básica inicial a 2 mil cidadãos a partir de 1º de janeiro. Eles vão receber a quantia de 560 euros a cada mês sem terem de justificar em que vão gastar o dinheiro. O objetivo do governo é oferecer aos trabalhadores maior segurança, especialmente em um momento em que os avanços da tecnologia levam à diminuição de mão de obra humana. A primeira fase do esquema vai durar dois anos. Os participantes são escolhidos aleatoriamente entre um grupo que vai de 25 a 58 anos, cadastrados entre os desempregados até novembro do ano passado. Se o programa for bem-sucedido, trabalhadores com baixa renda, pequenos empreendedores e depois todos os finlandeses poderiam receber o chamado salário básico universal. Na Finlândia, um salário médio pago pelo setor privado é de 3,5 mil euros mensais, segundo levantamento do governo. De acordo com Oli Kangas, da agência Kela, a ideia do esquema é abolir o problema de desincentivo entre os desempregados, ou seja, de que poderiam perder algo. Ele afirmou que os cidadãos selecionados para a estreia do programa continuarão a receber o benefício, mesmo se conseguirem um emprego no prazo de dois anos, tempo de duração da primeira fase. O governo finlandês acredita que a iniciativa iria economizar dinheiro no longo prazo, já que o sistema social é complexo, cheio de burocracias e custa caro. Muitos trabalhadores desempregados até encontram ofertas de emprego temporário ou meio período, mas preferem deixar de lado com medo de que lhe seja cortado o benefício. A taxa de desemprego está em 8,1, com quase 213 mil pessoas sem ocupação fixa, de acordo com dados de novembro. Essa taxa se mantém há quase um ano. Programas pilotos estão sendo discutidos no Canadá e na Islândia. No ano passado, a Suíça chegou a considerar uma renda garantida de 2,5 mil francos suíços mensais para cada cidadão, mas o projeto foi rejeitado no referendo, com mais de 75% dos suíços contra a medida. Ou seja, de início, apenas 2 mil cidadãos desempregados de todas as faixas etárias irão receber 560 euros mensais, independente de sua situação pessoal. A renda básica, diferentemente de outros programas sociais de transferência de renda, como os programas de renda mínima para os pobres, como Bolsa Família, possui duas características básicas. Ela é universal. Absolutamente todas as pessoas irão recebê-la. E é incondicional. Qualquer pessoa de qualquer renda, em qualquer situação, irá recebê-la. O programa piloto finlandês, no entanto, começará de maneira bastante restrita. Nem mesmo o governo da rica Finlândia se arriscou a implantar esse maciço programa de redistribuição de renda, sem antes mensurar quais poderão ser suas consequências. Afinal, se a renda básica será recebida por todos, incondicionalmente, continuarão as pessoas dispostas a trabalhar, ou elas irão preferir usufruir seu tempo livre sobrevivendo com este subsídio estatal? Uma deserção maciça do mercado de trabalho poderia provocar um colapso econômico e, consequentemente, inviabilizar a própria continuidade do programa. Por isso, o governo finlandês espertamente preferiu começar de maneira bem pontual. Consequentemente, essas próprias limitações impostas ao programa farão com que seus resultados, não importem quais forem, sejam poucos conclusivos. Para começar, a quantia da renda básica é muito inferior àquela defendida por seus mais ávidos defensores, pois dificilmente permitiria a alguém viver bem. 560 euros na Finlândia possuem um poder de compra menor que 400 euros na Espanha. Em segundo lugar, no início, o benefício seria concedido exclusivamente a desempregados e, por tempo limitado, dois anos. É um tanto duvidoso que várias pessoas irão pedir demissão de seus empregos em troca de receber durante dois anos um total de 13.500 euros, ainda mais quando se considera que o salário médio pago pelo setor privado finlandês é de 3,5 mil euros mensais. Em terceiro lugar, a implantação da renda básica, em larga escala, levaria obrigatoriamente a um aumento dos impostos sobre a classe média e sobre a classe média alta, o que também provocaria uma diminuição de sua predisposição ao trabalho. Este efeito empobrecedor, ainda mais importante que o desincentivo para se procurar emprego entre os cidadãos de menor renda, simplesmente não poderá ser medido por este restrito experimento, pois o custo orçamentário do atual programa ainda é muito baixo. Evidentemente, quanto maior for o valor mensal da renda básica ou quanto maior o número de pessoas aptas a recebê-la, maiores serão os impostos necessários para financiá-la e, consequentemente, maior será a distorção econômica tanto sobre os recebedores quanto sobre os pagadores. Quanto maior o soldo mensal que o Estado repassa às pessoas, menores serão os incentivos para que elas trabalhem com o intuito de complementar a renda. Quanto mais altos forem os impostos para financiar o programa, menores serão os incentivos para que as pessoas trabalhem para gerar uma riqueza que logo será expoliada pelo governo. A renda básica distorce todo o processo de coordenação econômica e social, pois a sua natureza inevitavelmente produz a mais profunda contração econômica possível. Ela desvincula completamente a produção do consumo. Para consumir, alguém tende a produzir. O problema é econômico, mas óbvio com a ideia de uma renda universal garantida, e aqui não estamos nos referindo especificamente ao programa finlandês, mas sim à ideia geral. É que tal ideia ignora completamente o problema da produção. No mundo real, para uma pessoa consumir algo, ela tem antes de ter trabalhado e produzido algo em troca. Tendo produzido algo, ela ganha um salário, o qual então é utilizado para comprar bens e serviços. Nesse arranjo, a quantidade total de bens e serviços produzidos está constantemente aumentando. Com a renda universal garantida, esse elo entre produção e consumo é rompido. Agora, se eu quero consumir, eu não mais tenho de produzir nada, pois Estado irá me garantir renda sob qualquer situação. Em termos universais, isso é uma impossibilidade absoluta, pois não é possível consumir aquilo que não foi produzido anteriormente. Logo, o problema mais óbvio com uma renda garantida é que não há mais a necessidade da produção. Como a palavra garantida deixa claro, a renda será algo certo, não importa se você trabalha 12 horas por dia ou se você dorme o dia todo. Subsidiar a indolência. Ou, falando mais claramente, pagar as pessoas para que elas não façam nada. Não é exatamente algo que irá gerar mais produção. E sem produção, crescimento econômico, não há como o governo coletar impostos para manter o programa de renda universal garantida. No entanto, os defensores do programa têm uma resposta pronta para essa objeção. Segundo eles, uma renda garantida irá gerar um grande dinamismo econômico, pois irá estimular o consumo. Para eles, quanto maior o consumismo, maior será a taxa de crescimento econômico. Tal resposta, obviamente, apenas ignora o problema apresentado. Quem irá trabalhar e produzir? Como já explicado em detalhes e repetidamente, o que gera crescimento econômico é a produção e não o consumo. Para que alguém possa consumir, outro alguém tem antes de ter produzido. Por definição, a produção precede o consumo. Tende haver havido produção para que alguém possa consumir. Quando essa realidade é levada em conta, o suposto aumento do consumo gerado pela renda garantida só poderá ser concretizar caso aqueles que ainda continuarem trabalhando e produzindo reduza seu consumo. Consequentemente, não haverá um aumento líquido no consumo, mas haverá, isso sim, uma redução na produção devido ao fato de as pessoas agora estarem sendo pagas para não fazerem nada. Apenas que os defensores essa ideia lúdica realmente acreditem que uma renda garantida não irá estimular alguns ou vários trabalhadores a se retirarem do mercado de trabalho, haverá um declínio na produção e, consequentemente, com menos bens produzidos, menos bens serão consumidos, ou seja, haverá uma redução do consumo, por definição. O maior problema é de cunho moral, porém, no fundo, o grande problema com uma ideia de uma renda garantida não é econômico, mas sim moral. Este programa estatal é completamente injusto porque consiste em conceder a cada pessoa a um direito incondicional de viver à custa do resto da sociedade. O que significa uma pessoa ter um direito incondicional a uma renda básica? Que outra pessoa tem a obrigação incondicional de produzir e pagar essa renda. E uma obrigação incondicional de gerar e repassar rendas se chama escravidão. O curioso é que, se toda a ideia de renda universal garantida for levada à sua lógica extrema, então, o roubo e os assaltos deveriam ser legalizados. Com isso, os improdutivos terão sempre dinheiro para gastar e, com isso, supostamente sairão de sua pobreza, como argumentam os defensores dessa tese. Obviamente, se seguirmos esse caminho de lógica, os defensores dessa ideia teriam de admitir que o ato de tributar tem, no mínimo, similaridade com o ato de roubar. Aparentemente, é digno tomar dos outros desde que o governo seja a entidade que faça o assalto. Ao invés de inventar heterodoxias redistributivas que atentam contra a lógica econômica e são imorais, muito mais sensato para qualquer país seria implantar um ambiente de maior liberdade econômica e social. A liberdade não é uma ameaça para as pessoas mais pobres da sociedade, mas sim uma forma de multiplicar suas oportunidades. Por isso, a liberdade não é apenas intrinsecamente moral, como também é emocionalmente funcional. Fim da leitura. Antes de acabar o artigo, vale ressaltar que o projeto da Finlândia já foi abandonado porque eles viram que não dá certo. Talvez eu deixe um link na descrição. E se você gosta do meu trabalho, não se esquece de deixar aquele like, compartilhar, que isso ajuda bastante. E se você tiver condições, faça uma doação para o canal porque isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui. Abraço. Tchau.